Amigos ligados, o sexto round está no ar, edição de número 419 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas, e essa semana debateremos UFC 301 no Rio de Janeiro, card com 11 lutas confirmadas, 12 se a gente considerar uma extra oficial e tem espaço para mais uma, tá bom, não tá bom, vale a pena comprar, não vale a pena comprar, teremos um debate ferrenho aqui com o advogado de defesa, a parte acusatória, e vamos tratar disso tudo aqui com o time caseiro completo, começando por ele, Lucas Carrano, direto da Várzea, que é o Bahrein, a Nova Iguaçu de Guarulhos, da Arábia Saudita, que agora está sem internet, porque o terrorista do Iêmen cortou o cabo do continente, Carrano, que delícia de ambiente, hein? Fala, Renato, amigos do sexto round, pois é, parece brincadeira, mas não é, de fato houve um ataque, na verdade está tendo, volta e meia aqui nas águas da região acontece isso, pessoal, pirata, um negócio que você acha que existia só na Disney ou então no século XVII, mas está aparecendo, e aí cortaram os cabos submarinos de internet, a internet deu uma piorada de qualidade, o prédio inclusive prometeu que ia mudar de provedor, porque a internet é por baixo do prédio, se eu der uma picotada no meio desse podcast, às vezes a minha voz sair meio exterminador do futuro, não estranha, está tudo normal, mas tirando isso, a gente está aqui, apesar de tudo, mais seguro e mais frio, pelo menos, do que não só o Brasil, como o Rio de Janeiro está fazendo 60 graus. O cara tem coragem de falar que está tudo normal, os piratas cortam um cabo de internet no fundo do mar, está tudo normal, maravilha. Mas não cortaram o cabo aqui, normal, no baré, aí, no mercado tinha comida normal, está tudo beleza. Mano, é Starlink do Elon Musk, não funciona aí, não? Custa caro para um caralho, né, tem essa questão, aqui no prédio, porra, é de grátis, né, até ônibus errados. Ah, acho que é minha, acho que é minha. E temos ele aqui também, o grande galã André Azevedo, que já avisou antes e vai reforçar agora. Esse podcast do Seis Round, como vocês conhecem, acabou, né, André, está nas últimas semanas, felizmente ou infelizmente, né? Será que vai deixar saudade? Pois é, rapaz, acaba que eu tenho que ser o mensageiro do fim do mundo aqui desse podcast, né? Primeiramente, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente aqui mais uma vez, mais uma resenha, a galera está sempre com a gente firme e forte, mas eu estou um pouco triste, cara, eu estou um pouco triste com o fim desse podcast, admito. Mas, por outro lado, eu estou feliz, porque sempre que uma coisa acaba, a gente abre espaço, espaço, espaço não, a gente abre espaço para o renascimento de uma coisa nova. Eu não sei o que vem depois do Apocalipse. André com o Coutinho, pô. É isso que vem, André e Coutinho juntos. Na Bíblia tem o Apocalipse, mas a sequência é o retorno do Messias, né? Então, quem sabe... Mas o que foi, André? Faliu, a gente não tem mais saco, tudo junto, né? Rapaz, algumas coisas, né? Algumas coisas vêm acontecendo nos bastidores do Sexto Round e se vocês que estão ouvindo a gente soubessem, ficariam enojados. Verdade. Mas eu estou com um objetivo, é ser campeão novamente, é vencer esse merda e pode ter certeza, porque a próxima vez que eu peguei ele aqui, ele vai ter a sorte que ele teve na última. Bom, pessoal, é o seguinte, o UFC 301, dia 4 de maio, Arena Rio, né? Mudou o nome, era Geonesse Arena, agora é Rio Arena. Não sei se é Geonesse, faliu, né? Não, tem um outro nome. Rio Arena. Oficialmente, estamos chamando de Rio Arena. Essa Arena é de alguma empresa com um esquema de negócios carrando aquele esquema do Cairo, no Egito? É, então, é Farmácia agora que chama o nome. Farmácia Arena, com farmácia e com S. É por isso, deve ser que não deve estar pagando a firma e aí o André não pode falar, mas o nome é esse. E a gente tem no UFC 301, nessa data, no Rio de Janeiro, na Barra da Juca, é a mesma Geonesse Arena, sempre só mudou o nome. Agora, o que eu quero saber, a gente vai fazer a seguinte dinâmica. O corporativo André, naturalmente, será o advogado de defesa, né? Defendendo o pão das crianças, a empresa onde ele trabalha e dando motivos para que se vendam ingressos, se assistam ao evento e tudo mais. E Lucas Carrano, o malvado que, por ele, o Instituto de Performance em Las Vegas viraria um estacionamento e a sede do UFC seria bombardeada com mísseis de napalm e só o Brave existiria no meio do MMA, vai atacar ferozmente o Card e eu serei um muito equilibrado moderador desses dois selvagens, né? Mas eu quero começar logo com a luta principal porque, porra, desculpa, André, não tomando partido, mas eu disse na minha resenha de ontem que eu acompanho a MMA do momento em que eu acordo ao momento que eu durmo e se o querido Steve Erceg cruzasse o meu caminho, eu não saberia de quem se trata. Porque ele tem três lutas no UFC, duas na parte preliminar do preliminar e a outra compondo o card da luta do Gradiev, né? Então, assim, por quê, André? Por que que você acha que escolheram o Erceg? É uma questão de, pô, o Mokaev acabou de lutar, tava meio baleado, o Amiral Base operou o pescoço, pô, Roival repetido. E aí era quem dava ou você acha que faz sentido porque é um cara extremamente, professor muito grande pra categoria, inclusive, é um cara extremamente promissor e o virgem de 40 anos pode dar um caldo. Cara, olha só, são algumas questões que a gente tem que analisar e eu vou tentar ser bem breve e resumido aqui. Eu acho assim, esportivamente faz sentido ele pegar o décimo do ranking nessa altura do campeonato? Não, esportivamente não faz sentido. Tanto que eu acho que eu fiquei surpreso e todo mundo ficou surpreso quando a gente anunciou, né? O Pantod ficou surpreso. Sim, mas assim, vamos analisar a situação, tá? Roival venceu, o Alexandre já venceu duas vezes, o Roival acabou de vencer o Moreno lá. Moreno, perdeu. Ao base operado. Caicara France também, vem de cirurgia e vem de derrota. Tá com concussão, tá? Tá com problema de exame médico. E aí você tem Matheus Nicolau e Manel Cap. O Nicolau vem de derrota pro Roival, então já não faz sentido. Inclusive tá agendado com o Cap. Aí tu fala, pô, em vez do Herceg, tinha que ser o Cap. Só que o Cap não bateu peso nessa última luta contra o Matheus Nicolau. Eu acho que esse foi o problema todo, sabe? E o Cap já perdeu pro Pantod, André. Mas até aí tudo bem, porque o Roival e o Moreno já perderam também. O Moreno perdeu três vezes e lutou, sabe? Até aí tudo bem, não teria problema. Até porque você trazia um... A barra do André, o nível de exigência do André tá baixíssimo e ainda assim tá difícil de chegar. Não, cara. A gente tem que encarar a realidade da categoria. Aguarde o seu momento de urinar no André. Deixa ele falar. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, seu presidente. Tô com a palavra. Então o que acontece? A situação da categoria é complicada. O Cap seria o bicho perfeito ali. Por quê? O Cap fala português, é um cara que vende, é um cara marrento, é um cara que implica. Sabe? Daria caldo. Já lutou com o Alexandre e perdeu. Mas é um cara que, pô, vem numa sequência fantástica. Mas aí o cara vai e não bate o peso, cara. Acho que ele foi penalizado por isso. Entende? Não ter batido o peso. Como é que você vai dar uma disputa de cinturão pra um Cap que tá pegando fogo, sendo que ele não bateu o peso na última luta? Sabe? Então eu acho que por isso ele foi punido dessa forma e vai lutar uma semana antes do UFC Rio. Aí você continua seguindo. Mokaev fez aquela luta bem mais ou menos com o Alex Pérez. Não foi escalado pra fazer essa luta no Rio. E resolveram casar o Orseg. Olha, de verdade, entre Orseg e Mokaev, eu acho que o Mokaev tava na frente. Mesmo que não tenha performado de forma sensacional contra o Pérez. Lembrando que ele mostrou, botou foto de vômito lá antes da luta. O cara tava mal, pô. Mas chegou lá, lutou e venceu. Um combalido, já combalido o Alex Pérez. Mas venceu. Então devem estar aguardando ele pra fazer com algum outro top mais pra frente. Algum card mais voltado pra galera. Sabe o que eu tô achando, André? Que vai rolar Mokaev e Roival na Inglaterra. É, pode ser. Pode ser na Inglaterra. Ou algum card mais voltado pro Papo Oriente. O Saudi vai ser na... O Saudi, pô, é maneiro aqui. É da Arábia Saudita. Ele vai ser na ABC, né? Ele vai ser o primeiro evento desse ano na TV aberta nos Estados Unidos. Então pode ser que pinte ele também nesse card. Porque aí já agrada os caras e coloca uma luta grande no card também. É, e aí você põe o Orceg, como eu já falei, esportivamente. E você falou muito bem, Renato. Vem de três lutas, lutou duas vezes no card preliminar. É um cara duro, é um cara bom. E se vence o Pantoja, pô, já botam ele pra disputar o cinturão lá no evento de Perth. Vai ser no segundo semestre. Ele é cria do evento de Perth lá, local. Que é a Eterna MMA. Ele e o Jack Della Madalena são de Perth, né? Agora, quantas fotos tira no Plaza Shopping em Niterói o Orceg, André? Ah, pouquíssima gente conhece. Quem conhece somos nós, que somos hardcores do esporte. A gente que tá acostumado a assistir, que conhece ele profundamente os lutadores. Mas o grande público, de forma alguma, não conhece o Orceg. Mas, se não se enganem, ótimo lutador. E vai ser uma luta fantástica, cara. Porque o Pantoja é o campeão, a gente já conhece o jogo, entrega pra caramba. Mesma coisa eu posso dizer do Orceg, cara. O bicho é bom, o bicho é brabo. Não tem oportunidade nenhuma, né, André? Chega aqui pra passear, isso é perigoso. Longe de terem dado uma luta fácil pro Alexandre fazer em casa no Rio de Janeiro. De jeito nenhum. Vai ser uma guerra que o Pantoja vai travar e ele sabe disso. O Pantoja sabe que o Orceg é um cara duro. Mas, enfim, acho que eu respondi com a ideia que eu tenho aqui, né? Se não fosse o Orceg, não teria outro, assim, que eles pudessem casar. Talvez o Mokaev, mas a gente já falou disso. Acho que foi meio por aí o casamento dessa luta principal. Ô, Carrano, de novo, né, ruim com o Orceg, sem ele, de repente, não tinha o Pantoja no card. E aí, como é que você faz, né? Porque, segundo a equipe do Orceg, essa vai ser a luta principal. Vai ser a luta que tá no pôster, vai ser a luta que tá no ingresso. É a categoria menos popular do UFC. O peso mosca também é a mais rasa. É uma categoria que, historicamente, teve muitas dificuldades comerciais, né? Tanto pra se manter de pé, quanto terem trocado o maior nome da história dela pelo Ben Askren. É uma tarefa difícil vender esse UFC no Rio de Janeiro, sendo essa a luta principal, né, Carrano? Vai ser complicado, é, cara. Assim, eu vou dizer o seguinte. Vou começar já fazendo meu trabalho aqui de acusação, sabendo que eu tenho a tarefa mais fácil da noite, nesse caso. Mas, ao mesmo tempo, também tendo um pouco de... Olha, se der empate, vai pro André, hein? Porque o André tá numa situação mais difícil. De compreensão. Porque, cara, não tem... É assim, pô, é óbvio que essa não é a luta do sonho. E o Brasil tava numa posição relativamente complicada. A gente tinha mesmo, mesmo, mesmo. Antigamente, você poderia sustentar um cardio no Brasil com o Menotauro, com o Shogun, com o Vitor Belfort. Depois, Anderson Silva, José Aldo. Você tinha uma variedade. A própria... Até a Amanda, várias vezes, acabou vindo aqui. Embora, talvez, também desse uma patinada ou outra comercialmente. Uma Crisiboy, também muito popular. Você tinha alguns nomes. Essa quantidade de nomes que falam assim, cara, bota ali que a galera tá atrás e tudo. Ela diminuiu bastante, né? Você tem o Poitam. Você tem o Charles do Bronx. Depois desse nível, o negócio já abaixa pra caramba. E, além disso, claro, você teria, por exemplo, o Malhadinho, que era um... Não sei se talvez fosse pra disputar o Citorão, talvez. Mas foi derrotado. Era uma tarefa muito ingloria colocar. Então, por mais que isso não mude o fato que esse vai ser um evento principalmente depois do FC 300... E tem essa questão de tempo ainda, né? Esse evento é logo depois do FC 300. E o que quer dizer que quase todos os grandes nomes vão estar já agendados, né? Vai ser quem tiver disponível que vai vir lutar. Com isso tudo dito, né? Não tem o que fazer. É uma luta que deixa um pouco a desejar em termos de peso, né? É um campeão brasileiro, óbvio. Um dos campeões brasileiros. Nesse ponto até que tá ok. Mas fazendo um desafio quase que... Pô, por favor. Disputa é Cinturão, né? O ESEG tá muito... Com todo respeito. O excelente lutador também. Concordo com o André. Acho que vai fazer luta dura. Inclusive, tem chance pra caramba. E tava engraçado no The Office, né? No The Office ele vai bem, né? Ele é... O Jim Halper. O ESEG, ele tá mais nesse card. Porque o card precisava de alguém. E a única pessoa que tá disponível era ele. Com todo respeito. Moleque bom lutador pode sair do Rio como campeão. Não acho nem possível, não. Acho que vai ser uma luta encardidíssima pro Pantoja. Embora acho, claro, que ele leva vantagem. Mas ele só tá ali. Por que isso, cara? Porque o Mokai não podia. O Ramadão agora. Tem o Card Saúde e tal. Não sei o quê. Não podia. O resto da galera não podia. Só sobrou ele, bicho. É isso. Não tem. Não tinha outro nome pra colocar. Ele era o que tava melhor posicionado e disponível na ocasião. E aí, claro, o público sente isso. Não à toa. A gente vai falar um pouco aí da luta não confirmada. Que foi na tentativa de tentar dar um gás. Principalmente sendo no Rio de Janeiro. Agora, vender isso. Cara, eu... Sinceridade. Eu acho que tem uma chance enorme desse evento nem pra PPV. O Carrano disse aí a possibilidade de não ser PPV. Eu acho que o Anu não foi anunciado oficialmente ainda. Mas a confirmação da luta do José Aldo. Que já foi confirmada pela ESPN. Já foi confirmada por todos os grandes sites. José Aldo voltando da aposentadoria depois de quase dois anos fora do MMA contra o Jonathan Martínez. É uma tentativa de manter esse card com o PPV e principalmente vender ingresso. O Canal Combate dá que é um acordo pro Aldo se aposentar. Pra ser uma luta de despedida. E assim, se o evento, na falta do que fazer esse evento, for vendido como a grande despedida de José Aldo, o Rei do Rio, vai atrair uma galera, cara. Até porque o ingresso vai estar mais barato do que na última edição que teve do Glover Teixeira e de Amal Rio. A inteira mais barata do UFC 283, que foi em janeiro de 2023, foi 390 reais. A inteira mais barata dessa vez vai ser 290 reais. Ah, é cara, é 100 reais mais barato do que a última inteira. Então, eles estão tirando o preço do ingresso. Estão trazendo o José Aldo, que é uma celebridade aqui no... É realeza, né? Pro nosso MMA. E ainda falta uma luta ser anunciada que a gente não sabe o que vai acontecer. Se o Dana White está nesse esforço de guerra, ferrenho, de salvar, de trazer o José Aldo de volta, de botar o José Aldo no card e estar pagando por isso, de repente pinta alguma outra coisa suculenta. E semana que vem a gente olha e fala, ih, ó, aqui tem ponto de venda, né? Mas o que você acha aí de trazer o José Aldo, André? Cara, eu acho que foi um golaço trazer o José Aldo. Eu queria só aproveitar esse gancho que você falou de ponto de venda e dizer que hoje, meio-dia, as vendas para os assinantes do Fight Pass já foram abertas, né? A pré-venda já liberada. Pré-venda. A partir de hoje, meio-dia, para quem é assinante do Fight Pass. Amanhã, a partir de 10 da manhã, para quem já se cadastrou no site lá no fc.com.br barra rio. E no dia 20, abre para a galera em geral, quem não é assinante, quem não se cadastrou no site. Então, para você que é assinante do Fight Pass, a partir de hoje, meio-dia, já liberou lá para fazer a pré-venda e vai lá e garante o seu ingresso. Cara, eu achei que foi um golaço a chegada do Aldo. Ainda não foi oficializado pelo evento, mas muitos veículos já estão dando que essa luta vai acontecer. O Zé Aldo de volta no peso galo e vai enfrentar o Jonathan Martínez. Acho que foi uma jogada de mestre. Acho que é um cara que atrai demais. Ainda mais se tiver, se a gente vender com esse apelo do rei do Rio, se aposenta, né? The Kings back, se aposentando no Brasil. É um cara que até pouco tempo estava competindo no box, inclusive. Então, é um cara que se mantém sempre bem treinado, né? Sempre magro ali. É um cara que é muito comprometido com as coisas. Então, belo nome. Agora, eu só acho que a escolha do Martínez, não sei, eu acho que poderia ter sido um cara mais emblemático. Dominique Cruz. É, mas o Dominique Cruz estava sendo... Ou é encerrudo. Encerrudo. De Laxó, talvez. Não vou nem muito longe. O Rafael Assunção, um Brian Kelleher, sabe? Tem, só que querido. Mas o Daico está no 300 contra o Cody Gerbrandt, né? Já está ali agendado. Só uma... Peraí, André. Peraí, peraí, peraí. Que tal desfazer uma mísera luta para reforçar o card no Rio de Janeiro? Uma? É só uma. Ó, o Carrano não acusou direito. Ah, mas o UFC 300, então a gente perdeu para o UFC 300 e vai... Porra, a gente não perdeu para o UFC 300. Pau no cú do UFC 300. 298. 299. 300. Porra! Fight Night. O que acontece? Tudo está tirando luta nossa, porra. Pois é, cara. O que acontece é o seguinte... Fight Night. O Matheus Nicolau e o Cap é um fim de semana antes. É, não, mas aí... É, pois é. Cara, eu acho que, assim, a gente tem muita proximidade com esse... Com o UFC em casa, né? Então a gente fica mordido, a gente fica sentido. E a gente queria nossos melhores nomes aqui. Mas, assim, os caras estão priorizando o evento mais importante dos últimos tempos, que é o 300, né? Vocês sabem, o 100, o 200, o 300, o 400. Não tem jeito. Então acabou que o nosso ficou um pouco esvaziado por conta dessa sequência de eventos gigantescos. Mas olha só, gente... Lembrando que a luta principal do nosso seria Poitão e Rio, né? Mudaram porque não arranjaram. Inclusive, o que o Dana White estava tentando fazer era Mahashev e Leon Edwards. Mahashev disse não e aí ele puxou o Poitão. É isso. Ia ser o Poitão, né? Ia ser o Poitão e o Pantoja no 301, sabe? Então, assim, havia um esforço de fazer um card, pô, blockbuster bombadaço. Mas olha só, da minha posição de narrador oficial do UFC, de amante desse negócio, de fã hardcore... Gente, eu narro luta de Aorik Leng contra, pô, os caras todos, cara. Então eu mergulho nesse negócio 100%, como poucos, às vezes, mergulham nesse negócio. Um card com uma luta principal do título peso-moço que a gente já falou. Com a presença do Aldo, com o Michel Pereira, com o Petrino Smith, com o Caio Borralho. Pô, cara, tem boas lutas nesse card, tá? As pessoas estão falando, pô, o cara tá muito... Não tá, não. O card tá bom. O card tem bons valores. Não tá blockbuster, como a gente gostaria. Entendo que alguns nomes ficaram de fora, inclusive, né? Tem vários, tem o Johnny Walker, tem o Rodolfo Bellato, que tá aqui. Tem uns caras maneiros que poderiam estar. Mas se você for olhar quem tá, pô, eu acho que o cara tá divertido pra caramba. E tem tudo pra ser muito bom. E outra coisa, é, evento em loco, cara, é sempre diferente. Você tem a oportunidade de assistir um evento em casa, é sempre diferente, entendeu? Eu acho que o que a galera pegou no pé, principalmente... Eu vou te falar. Foi o adversário do Pantoja e o adversário do Michel Pereira, que a galera queria muito que ele pegasse um ranqueado no 8-4. Ah, não. Essa... E era o Mahmoud Muradov, né? Olha, a única explicação de ser o Muradov é... Michel, vamos renovar teu contrato e eu tô pagando o dobro aqui. Vem pro Rio ajudar a gente e só tem Muradov. É isso? É. Ó, Carlo, agora, vai no dinheiro que você tá ganhando, pega mais um desranqueado aí vindo de duas derrotas em quatro lutas e, porra, aí, você se lasca. Aí era melhor o Michel nem aceitar. Mas, ó, o André está convincente, está quase me convencendo, carrando, mas, por favor, agora é a sua hora de urinar no fato de que nas 11 lutas anunciadas, e vamos incluir a primeira do José Aldo com o Jonathan Martínez, tirando o Pantoja, o lutador mais bem ranqueado entre todos os 24, é exatamente o Herceg, que é o décimo do ranking, e o Anthony Smith, que também é décimo do ranking. Então, tirando o Pantoja, o mais bem ranqueado que veio pro Brasil é o décimo do ranking, carrando você com a palavra, por favor. É, eu ia dizer até um detalhe aqui, só porque, pra não dizer que eu não tô usando, né, meu poder acusatório, o André tava falando sobre o Jonathan Martínez, né, a luta não foi confirmada e tudo mais com o Aldo, mas tem um detalhe. O Jonathan Martínez, nas últimas três lutas, ele tem dois nocautos com chute baixo. Isso é mais do que o José Aldo tem na carreira, e o José Aldo é famoso por chutar abaixo dos outros, então não venham com um garfo, não, que pode ser dia de sopa também. Falando sobre essa composição do card, cara, é, são, ó, ao todo, você tem o Herceg, que é o número 10, o Anthony Smith, que é o número 10, Vitor Petrino, que é 15, tem cinco ranqueados, Vitor Petrino, que é o número 15, Caio Borralho, que é o número 13, a Carolina Convoqueville, então são seis, né, mas é dois número 15, dois número 13 e dois números 10, ou números 10. E entre esses outros, não dá pra gente dizer também que acho que é um detalhe que os cards brasileiros sempre tiveram e que dessa vez tá faltando, que é aquele peso histórico ou aquele, que a gente não tem mais, né, porque os grandes nomes ali que tiveram no topo e foram campeões, ou eles se aposentaram já, ou eles não tão lutando agora. E aí você olha o card do Brasil, pô, antigamente você teria um atleta não ranqueado, mas esse atleta não ranqueado era o Jacaré, por exemplo, ou ele tava no top 15 lá, número 14, mas era o Jacaré. Ah, às vezes era o Luto Machida. Olha, se bobear, é ele que pinta na luta que falta, hein. Pô, é verdade, hein, olha, já pensou se eu canto essa, eu tiro essa da cartola? Mas era o Jacaré, o Luto Machida, o Gupi. De novo, né, você tinha todas essas opções. É, agora, cara, você acabou tendo ali o Michel numa luta que, pô, vocês já falaram, não preciso nem repetir o argumento, que, pô, não faz o menor sentido. Você tem o Vitor Petrino que tá crescendo pra caramba, o João Andres, o pessoal que tá crescendo, o Caio, mas o restante é tudo gente nova que tá subindo. Não tem aquele atleta que fala assim, ah, não, esse cara aqui, ele não tá ranqueado agora, ou ele tá na parte de baixo do top 15, mas ele é um brasileiro, por exemplo, o Borrachinha. Seria um nome que, pô, show, é um cara que já esteve lá no alto e agora deu um passinho pra trás, sem problema nenhum. Acho que cairia como uma luva nesse card, mas é esse perfil de atleta que tá faltando e por isso que ficou esse desequilíbrio tão grande. Você tem ali um campeão do lado, é um monte de promessa, o atleta brasileiro ali com quatro lutas, cinco lutas na organização, o Michel fazendo uma luta que não faz tanto sentido e muita gente nova que tá chegando, né, tem mais cara de composição de card de Fight Night, que os Fight Night no Brasil são recheados, mas tá com mais cara de composição de card de Fight Night que o PPV. Peraí, deixa eu fazer um contraponto aqui, seu presidente, uma palavra aqui. Se eu não gostar, eu vou te mandar aí a merda, mas tudo bem, vai lá. Tá bom, tá bom. Olha só, vamos pegar aqui o card preliminar do UFC 298, o preliminar do 298. A gente fica assim, ah, porque como é no Brasil e a gente tá aqui e a gente torce por esse negócio igual malucos, a gente quer que o card inteiro seja padrão numerado. Mas vamos lá, vou te falar o card preliminar do UFC 298. Eu pergunto a vocês, desse card preliminar, quais são as lutas que vocês lembram que eu falei aqui? Amanda Lemos e Mackenzie Dani, Junior Tafa e... E pesão, do card preliminar do 298. Então assim, você pega o card do 301. Querendo provar o ponto dele, ele provou um outro ponto, é que nós somos remanescentes de um tempo em que todas as lutas de um pay-per-view eram lutas porque tinha menos eventos e isso... Não, pô, você lembra, e ele tá jogando a nossa idade na nossa cara, o Renato. Mas aí, pô, o seu juiz. Gente, eu vou falar... Não, mas o que me preocupa, André, assim, esse paralelo com o UFC 298 que me preocupa não é isso. O que me preocupa é que o come-event deles foi borrachinha, o Itaquer, e o borrachinha não foi preservado pro Brasil, entendeu? E assim, como mercado, a minha preocupação é a seguinte, eu sou crítico, eu sou chato e tal, mas o que eu quero, no final das contas, é o mesmo que o André, é o mesmo que o Carrano, eu quero que o card aqui seja o mais maravilhoso, lindo, perfeito, e que o mercado brasileiro aqueça e que mais fãs assistam. A maré eleva todos os barcos. O UFC no Brasil forte é 6-crã de forte. Então, pra mim, eu tenho todo o interesse do mundo que a coisa exploda aqui, como explodiu na época do Anderson Silva e Vitor Belfort. O meu medo, olhando pra essa situação, é que a gente perdeu pra todos os cards vizinhos algum talento, algum atleta. E o Carrano acabou de citar uma perda que eu nem tava contabilizando. Eu não sei se é o caso, isso é uma especulação. O Mohamed Mokaev tá no card da Arábia Saudita, que é no dia 22 de junho. E aí, reservaram ele pra lá. E Mohamed Mokaev seria melhor do que o Herceg aqui no Brasil. Então, assim, a gente tá perdendo pro 298, pro 298, pro 300, pro Arábia Saudita, pro não sei o que lá. Então, se a gente é última das últimas das últimas, quem tá fazendo a conta, quem tá ali com os números, pode falar assim, ó, isso aqui já não tá mais interessante. Então, eu vou fazer em outro lugar, né? Porque, tipo assim, você tem Turquia querendo entrar, você tem Egito querendo entrar, e são estados que botam dinheiro pra receber eventos. Então, se a gente olha pra essa situação e, pô, a Arena não lotou no Brasil. O dinheiro que a gente recebe aqui é um quinto de um dólar. E a gente ainda tá tendo dificuldade pra acomodar, porque tem outros mercados mais promissores. Eu acho que, assim, esse é meu medo, entendeu? A gente tem um pay-per-view por ano, de repente a gente perde ele. Entendeu? É esse o meu medo. Não, eu acho pertinente. Não, no calor não foi não, mas seu ponto, ele é pertinente. E eu digo o seguinte, a competição pra essas vagas, ela é limitada. Acho que uma coisa que a gente pode tirar como alento é que o volume de atletas brasileiros, pra esse movimento acontecer, ele teria de partir primeiro do outro lado. Teria de se podar muito a quantidade de lutadores brasileiros. Carrano, um parênteses, isso é muito importante. Não é que a gente não tem talento pra lotar a Arena. A gente tem talento pra lotar a Arena três meses seguidos. O lance é que nossos talentos estão sendo compartilhados com outros. A gente, se fizer um card aqui, Poatan, Charles e os outros famosos, você pode encher estádio, estádio de futebol aqui, entendeu? É só uma questão de que outros mercados estão levando vantagem. O lance foi o seguinte, cara. O pay-per-view do UFC Rio calhou de ser depois do 300, cara. Só isso já deu uma cagada no card aqui do Brasil, gente. Se o UFC Rio fosse, sei lá, o 305, pô, tinha tudo pro card ser muito melhor do que tá. Não que esteja ruim, mas poderia ser melhor. Claro que poderia. O cara tá bom, mas poderia ser melhor ainda. O problema foi esse, cara. O UFC 300, porra, pertinho. Aí, ferrou. Aí, nossas grandes estrelas, né? As maiores estão lá e se espalharam pelos nossos nomes também, como você falou. E sendo justo, esse ano tá uma porcaria. Porque, assim, desculpa. Não é uma porcaria. Mas esse ano tá difícil. Porque você tem o UFC 300 que suga a alma. André, depois vamos analisar os cards do Brave também. Não, mas é tudo isso de calendário. E você tem, depois, a estreia no Sphere, que vai ser o UFC Notch, né? Que vai ser com temática de México e tal. Quer outro evento, cara? Pô, o UFC vai botar um evento num lugar mais bombado de Las Vegas, que tem, assim, reservado pra não sei quantos anos, fazendo não sei o quê. Claro que eles vão botar todo mundo que puder. Então, o ano parece que ele tá, tipo, meio que feito em torno dessas duas datas. E o resto vai ser o que sobrar. E o Brasil, só ia fazer o paralelo que eu ia dizer. O que o Renato falou, parece muito a história do futebol brasileiro, né? Todo mundo fala que o futebol brasileiro acabou. O futebol brasileiro acabou. E o único país que teve jogador em todas as finais Champions League nos últimos 20 anos é o Brasil, né? Não é a França, não é a Alemanha, não é a Itália, não é ninguém. É o Brasil. É o país que mais tem jogador jogando na Champions League? É o Brasil. É, porra, tem todas as coisas. Só que chega no campeonato brasileiro, sobra só o bigode do Pix e o Dano Cabo. Cara, o teu argumento faz muito sentido, cara. É, verdade. A gente tá espremido, na verdade, não é só o UFC 300, não. A gente tá espremido entre o UFC 300 e a Semana Internacional da Luta. É, exatamente, exatamente. E é, Greg, querendo voltar. Puta que pariu, é. É, o teu argumento faz tanto sentido, cara, que se você olhar, as nossas grandes estrelas não são só nossas grandes estrelas, são grandes estrelas globais. Então, isso é ótimo, no final das contas. Isso é ótimo, né? Mas acaba que quando a coisa a gente traz geograficamente aqui pra perto, né? Quando traz pra perto da gente, a gente acabou saiu perdendo por conta dessas situações que a gente falou. Quando traz pra moeda real. É, tem isso, né? Tem essa questão também. Mas eu ia dizer assim, aí você pega na memória efetiva... E os caras pagam imposto pra caramba aqui também, né? Que eu ouvi dizer que é... É 27% retido na ponte pelo nosso leão, né? É gostosinha na pontezinha, mordidinha, né? Pra deixar gostoso. E fora o que a empresa paga. Peraí, porque o André aqui agora... O André acabou de confessar que... Eu espero que a Receita Federal não escute esse podcast, porque o André acabou de falar assim... Os caras pagam muito imposto aqui, eu ouvi falar. Ou seja, ele mesmo nunca passou o pé do assunto. É, não. É o que eu ouvi falar que os caras pagam... Quem mora fora, gringo ou brasileiro que mora fora e tudo, paga o imposto aqui e depois lá no país de origem, né? É. Não, americano, cara... Acho que a gente falou sobre isso, né? Porque o americano, ele não gosta muito nem de lutar fora dos Estados Unidos, porque não importa onde você ganha. Você ficou brasileiro, às vezes ainda dá pra dar uma... Outro país, você consegue, dependendo de onde você recebe e tal, eles não vão te taxar se o dinheiro for recebido e ficar por lá, né? Claro que você não pode trazer. Pra trazer, você vai pagar. Mas nos Estados Unidos, não adianta, velho. Então, eu já até... Acho que eu contei aqui no podcast mesmo que se eu abrir uma conta no banco aqui no Bahrein, eles perguntam, você é cidadão americano? Porque se você for, você tem que declarar e paga lá. Então, pô, o americano vem aqui, ele paga 27 aqui, né? Ele vai no Brasil, ele paga o imposto do Brasil, ele paga o imposto dos Estados Unidos. Aí o cara já sai, pô, já bolado. Vai arrumar alguém pra vir. Ninguém quer, pô. Tá trabalhando por um terço, né? Um pulsa da... Dez pulsa da bolsa que entra. E território hostil... Não, o vai morrer. Aí, pô, vai ter deu-nego jogando as coisas. Aí, pô, o Aldo ganha, vai pro meio da galera. O cara diz, pá, não sei o quê. Bicho, aí o cara olha e fala assim, não, mano, quer saber de uma coisa? Vou lutar lá e ir no Apex. Que aí eu fico ali mesmo no strip, gasto o dinheiro que eu ganhei ali mesmo. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, né? A gente não tem muita informação. Então, assim, a quantidade de lutador que deve ter rejeitado, recusado, não quero ir, não quero pagar imposto, isso é uma enormidade, né? Às vezes, é porque os matchmakers não podem dar entrevista, né? E até se pudessem, eles não podem chegar e falar assim, ó, o fulano ali correu, esse aqui disse não. Eles não podem depreciar os ativos da empresa. Mas se pudessem, ficaríamos chocados com a quantidade de patifaria que rola nos bastidores. E falando de evento no Rio de Janeiro que tá com uma bela sensação térmica de 60 graus, essa onda de calor não tá dando, André. E você que se mudou agora e tá se recusando a comprar ar-condicionado pra sua família, que mão de vaca. Na verdade, não é que eu esteja recusando. A minha esposa falou assim, ó, vamos mudar, a gente espera, vê se o apartamento é fresco, se não é, dependendo conforme for, a gente põe um ar-condicionado. O azar, cara, é que a gente se mudou justamente nesse período, tá 57 graus aqui em São Paulo, um negócio absurdo. Mas a sorte, Renato, é que eu ganhei minhas camisas da Insider e eu tenho usado. E, cara, é uma coisa maravilhosa. Não fica a marca de pizza, não sua. Hoje mesmo, cara, vocês não podem ver, mas eu tô aqui com a minha verde exército, maravilhosa, já fui médico de manhã com a minha filha. Tô bonito, não tô, Carrano? Fui de manhã com a minha filha pro pediatra, já tô com ela aqui. Já vou continuar, vou buscar meu filho na escola com a mesma camisa. Amanhã eu vou usar ela de novo. Eu uso pelo menos três vezes na semana e tá tudo certo. Nem cheiro dá, uma coisa maravilhosa. Minha mulher tá adorando. E vocês acham que é sacanagem, eu vou pro crossfit, saio pingando, chego em casa e já tô quase seco. É tecnologia, camisa do futuro, Carrano. Eu tô, olha, vou te falar um negócio, cara. Tá difícil de eu usar outra camisa. Eu tô quase adotando o visual Renato Rebelo, que é 100% do guarda-roupa provido pela Insider. Ó, e pra não dizer que é brincadeira, ontem foi a gente comemorar o aniversário do meu filho, ontem, Domingão. Eu não tava de Insider, eu tava com a camisa do Sonic igual a dele, né? Azulzinha, aliás, morrendo de calor, com um negócio estampado, um Sonic no peito aqui que esquentava, cara, beleza. Renatinho chegou lá com a sua esposa Camila e seu filho Isaac. Adivinha a camisa que ele tava, Carrano? Só pode ser uma da Insider. E vou falar uma coisa, André, passei mal com aquele salgadinho, hein? Puta, tu meteu uma bolinha de queijo mal frita, com óleo escorrendo. A sorte é que a cueca da Insider segurou bem. A cueca da Insider. É, a sorte você tava de cueca da Insider. Segurou, legal. Azul teu, eu não comi nenhum. Eu tô na dieta e não comi nenhum. Mas o que eu queria, pra gente terminar, pessoal, eu queria aqui especular. Que é o que eu mais faço aqui no sexto round, né? Gosto muito, inclusive. Qual é a luta que tá faltando, né? Os cards do UFC geralmente fecham em 13. Tem exceções históricas, mas geralmente fecham em 13 lutas. E a luta do Aldo com o Martini seria a décima segunda. Falta uma. A equipe do Pantoja disse pro Ariel Hawane que eles estão tentando achar uma luta pra ser main event junto com o Pantoja. A luta do Aldo foi anunciada depois disso. Então, o Aldo não vai ser main event porque não vale cinturão, né? Ele tá voltando. O Martins é o décimo quarto do ranking e ele vai compor o card principal. Então, se a equipe do Pantoja, que é a American Top Team, a maior equipe do mundo, disse que estão procurando alguém para estrelar o evento, deve ser uma luta de cinturão ou alguma coisa próxima disso. Pelo que me consta, nesse momento, quem seria possível disputar o cinturão? O Mali fora, Topuria fora, Mahashev fora. Vai ser em junho. Poatan vai ser o UFC 300. Ah, mas o Poatan pode nocautear em um segundo e lutar 15 dias depois. Esquece isso. O Dana White não vai fazer conta dessa forma. Não adianta nada porque você não consegue vender o evento. Ele poderia lutar e não ia fazer diferença nenhuma porque ele não vendeu o evento. Se o Poatan aparecer três dias antes, já venderam os ingressos. Já não muda muita coisa, né? John Jones nem pensar. O que poderia ter de cinturão aqui é meio médio ou peso médio. E aí a gente está falando de Leon Edwards e provavelmente o Belal Mohamed, ou peso médio, o Dricos Duplessis e o Adesanya, Strickland, alguém. Só que Belal Mohamed e Leon Edwards não mudam o preço do dólar aqui nem para ingresso, nem para pay-per-view vendido. Seria só para dizer que tem mais uma luta por título, né? Pelo menos é o que eu acho. E o Dricos Duplessis não está treinando. Ele continua lá fazendo o tour de imprensa dele. Acho improvável que ele venha para o Brasil defender o seu cinturão pela primeira vez. E muito menos provável, né? Que, sei lá, não acho que faça muito sentido. Agora, agora, eu vou lançar aqui uma fantasia absurda. E vocês me xinguem, por favor. E se, numa dessa, o Dana White dormiu, a consciência pesou? Porra, pesei o UFC 300, vou fazer o 302. Pô, o 202 vai ser Mahashev, não sei o que lá, e Dushin Puri. Porra, o Brasil ficou tão abandonado. Vou abrir a carteira. Vou compensar os 27% do imposto. Vou dar uma luta especial para os caras aqui. E se ele convencer Israel Adesanya a vir aqui fazer a revanche com Paulo Borrachinha? Adesanya vem de derrota, pode fazer Strickland versus Duplessis 2. Faz Strickland versus Duplessis 2 e traz o Adesanya para pegar o Borrachinha aqui. Toda a rivalidade, não sei o que lá. Tô maluco? Aí o surfista prateado, você acordou com o surfista prateado te dando um jab, né? Pô, cara. Tomara, né? Seria maravilhoso. Mas eu acho muito difícil, acho improvável, cara. Eu acho que o reforço que a gente deve ganhar nesse card do UFC Rio, se concretizar Aldo e Jonathan Martínez, né? Só a presença do Aldo já muda a cara desse card aqui no Rio de Janeiro. Mesmo que contra um garotão de 29 anos com 6 vitórias seguidas, que é um moleque perigoso, 14º do ranking. Mesmo que eu preferia que fosse contra o cara mais legend da parada, né? Um Serrudo, um Dominic Cruz, um Dilachó e tal. Mesmo assim, cara, é o Aldo, ponto. É o rei do Rio e ele tá de volta, ponto. Eu acho que deve ganhar um reforço, sabe de quem, cara? Eu vou chutar aqui, tá? Não tem informação nenhuma. Pode pintar o Malhadinho, cara. O Malhadinho contra o Tibura, que acabou de vencer agora o Tuivaza. Tá ali pelo nono do ranking. Não é luta de cinturão, mas o Malhadinho não precisa cortar peso. Já vem de um camp. Sofreu o nocaute, tem que ver a suspensão de quanto tempo. Mas eu acho que dá tempo, porque não foi nada muito de concussão, né? Um nocaute plástico, assim, direto. Mas eu acho que o Malhadinho seria um cara pra reforçar esse card. Mas eu acho que cinturão, o outro, acho que não pinta não, galera. E também, Carrano, o Adesanya, assim, se ele não for disputar direto o cinturão com o Draco Juplessis, o que é o mais provável, deixando claro, o plano B provavelmente vai ser ele lutar com o Hans, a Esquimayev, na Arábia Saudita ou alguma coisa do tipo, né? Não seria o Brasil. O mais provável. É, se bem que o Ramos já consegue entrar aqui, né? Mas eu duvido que eles vão trazer essa luta. Eu posso falar, vou falar, vou fazer o meu gabarito e a viagem ou a especulação. A viagem, a maluquice, o melhor dos mundos é... O Conor McGregor tá brigando com você pra poder voltar. Eu já conversei com ele, não foi os terceiros que me falaram. O Conor McGregor já me falou uma vez que um dos maiores sonhos da carreira dele era fazer uma luta no Brasil com o público torcendo a favor dele. Carrano vai fantasiar mais do que... E ele achava que se viesse lutar com o Rafael dos Anjos aqui, isso aconteceria. Que ele ia conseguir virar a torcida a favor dele. Tipo, o Sonny tinha feito, foi até o exemplo que ele deu. Enfim, isso não vai acontecer, óbvio, tá? Mas esse seria o meu cenário. Mas vocês estão falando, falando, falando e eu fiquei assim, caralho, toda hora que alguém falar, alguém vai falar o que eu vou dizer. Sabe o que eu acho que vai acabar com você? Vocês esqueceram de ir pelo caminho do José Aldo. Dá uma olhadinha no Instagram da Amanda Nunes e vê se ela não tá treinando. Rapaz! É uma possibilidade real. Se eles estão falando, eles estão na TT, não é que ela tá treinando lá, mas se conhece, sabe como é que é, ela é mais pesada, vai pegar, não sei o quê, mas vai, 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 quando você ver. Dá uma olhadinha no Instagram dela e vê se ela não... Relação ótima com o Dana White, né? Executivo do... Se ele, de repente, pelo cinturão, né? Botam ela com a Raquel Pennington, né? Eu tentei ver agora se ela não tá, mas eu não tô com o celular na mão e eu não consegui ver o histórico que ela postou. Mas a última foto que eu vi dela tava, pô, reforma pra caramba. Sei não, acho que pode ser essa aí. Mas se não, podia ser o Côno McGregor, que ia ser maneiro. Posso dizer? A Adesanya não vai vir pro Brasil, esquece. A Amanda Nunes é um bom palpite e só o André falou do malhadinho, ele pegou 30 dias de suspensão a partir do dia 14, então, por ter menos um mês, cara. Não, cara, mas a suspensão é o quê? Pra voltar a treinar ou pra voltar a lutar? Ah, tem diferença. Porque tem diferença. Depende, depende. Mas aí a gente tá falando de business, né, cara? Dependendo do cara ter o mês pra voltar ali pra treinar, cara, mas, pô, pra dar um levante no card, dar uma salvada, dar uma ajudada ali pra ficar mais parro. Um levante no worse. A outra que não vai vir, mas que poderia ser interessante, essa eu acho que vai acabar na Semana Internacional da Luta, sendo como evento de McGregor e Michael Chandler. Mas eu gostaria, eu acho que tem tudo a ver com o Brasil, de vermos Ian Gary versus Kobe Covington, ainda mais com essas estipulações, o Ian Gary dizendo que a luta de quem perder tem que se aposentar. E aí, tipo, traria todo um drama aqui pro Brasil, né, e os dois são identificados com o Brasil de alguma forma, pelo bem e pelo mal. Eu acho que era uma luz interessante, mas, assim... O Ian Gary ia lutar em casa, algo que raramente acontece, né, porque nos Estados Unidos o pessoal é meio implicado com ele, mas no Brasil ele não ia acabar adotando. Aqui, olha o seguinte agora aí. Inclui o Aldo, e repito, tá, o UFC ainda não oficializou, tá, galera? Eu só posso falar que a luta vai rolar quando o UFC oficializar, porque eu sou funcionário da casa, né, eu não tenho outro jeito. Mas bota na conta aí que o Aldo já tá certo. Monta um card principal aí. É a Pantoja contra o Herceg, Aldo, Martínez, Anthony Smith, Petrino, Michel Pereira e Muradov, Paul Craig e Caio Borralho. Esse seria o card principal. E aí, no preliminar, João Anderson, Tubarão e Jack Shaw. Aí, Neto, BJJ e Drakkar Close e por aí vai. Cara, pô, são boas lutas, gente. Michel Pereira, Petrino. São boas lutas, mas é pra um consumo bem hardcore e talvez um consumo de um pessoal mais antigo do MMA, né? Porque o Aldo, eu tava falando isso, né? O Aldo, a última vez que ele estrelou um card no Brasil foi em 2017. Foi há sete anos na primeira luta com o Max Holloway, né? E o Aldo era campeão do mundo, né? Ele vendeu 15 mil ingressos, a Geoness Arena na época lutou. Mas, de novo, foi há sete anos e ele era campeão do mundo. O Aldo tá parado há dois. O Aldo perdeu a última luta, né? Não sei, não sei. Eu não sei se vira a maré da guerra do ponto de vista da bilheteria. Pay-per-view não vira, tá? Mas, em relação à bilheteria, eu não sei se vira a maré da guerra. Mas é uma tentativa. É, você bota meia entrada, 145 reais. Pô, o ingresso de abertura ali. Dá pra fazer um barulhinho de gate aí, né? Dá pra vender, né? Vamos ver. A expectativa é que a gente sempre torce pra que tenha sucesso, né, cara? Porque o esporte crescendo é bom pra todo mundo, cara. É bom pra quem tá ouvindo a gente, pra você que é fã. É bom pra gente que trabalha no meio. É maravilhoso. E, assim, eu acho que a energia, eu vi muita gente... É porque, cara, não adianta. Na hora da emoção ali, tá com o celular na mão, tá no computador. Você vai gritar, vai espenhar, vai xingar. E muita gente metendo pau no card, assim. Sendo até emocional demais, sabe? Como se a vida dependesse daquilo. E, gente, calma. Tá tudo bem, é só entretenimento. Vai ser legal, vai ser bacana. É, a gente fica na expectativa que os caras lutem bem, sabe? Acho que não dá pra também levar tudo na ponta da faca, não, sabe? Acho que, no final das contas, é entretenimento. A gente fica puto porque é fã, hardcore e tudo, mas tá tudo de boa, pô. É aquele negócio, né? O que o Dona White sempre diz. Não gostou, não compra ingresso, não assiste e tal. Enfim, como sempre, o pessoal fala que eu sou bem negativo, crítico e tal, porque eu sou chato, né? Eu tô aqui acompanhando há muito tempo e tal. Eu gostaria que a gente fosse prioridade. Eu gostaria que o mercado brasileiro recebesse tudo de bom e do melhor. Mas, no momento, não é a realidade. E, ainda assim, eu torço pra que haja demanda e pra que a próxima luta seja boa, pra que o evento seja bom e tudo mais, né? Eu sou um grande entusiasta do esporte antes de qualquer outra coisa. Se você tiver um sonho na sua vida, vá rápido! É possível! Mas é isso. Vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço pra você. E quero saber, claro, se temos o abraço da cobrinha. Renato, temos o abraço da cobrinha, claro, como toda semana. Esta semana, o abraço da cobrinha vai para o Brian Battle. Ele que tem nome aí de combatente, de batalhador. Enfrentou o Angluza aí na luta co-principal do Fight Night esse último fim de semana, né? O que teve Tibura e Tuivaza como luta principal. A luta deles terminou ali, aquele não a sem resultado, não sei o quê. Ele acusou o Angluza de estar fugindo e não sei o quê. E deu uma das entrevistas mais fora de controle. Pessoal, alguém tem que falar com o Brian Battle que o UFC está para negociar a renovação de contrato com o ESPN. O contrato está prestes a vencer. Eles estão querendo renovar com a firma. Ele soltou umas oito F-bomb lá durante essa entrevista. O Michael Bisping, que não é famoso por ter papas na língua, ficou bastante constrangido com a situação toda. Chamou o cara que estava lá com a mão no olho, não sei o quê, para a porrada. Ficou um clima ali desagradável, né? Aquela coisa assim, se fosse antigamente o pessoal falaria, ó, cenas lamentáveis. Isso aí não é o esporte e não sei o quê. E no final das contas não adiantou nada, né? A luta continuou da mesma forma, a gente deve ter em algum momento aí essa revancha entre Brian Battle e Ang Lusa. Quem perdeu foi o esporte. Meu querido André, um grande abraço para você, uma boa semana e, claro, deixa aí o seu abraço do Pachequinho também. Maravilha. O abraço do Pachequinho dessa semana vai para Jafel Filho. Belíssima finalização do Jafel. Botou o jiu-jitsu para jogo. De quebra, levou bônus de 50 mil doletas para casa. O nosso pastor, peso mosca, bom para caramba, grande para a categoria, troca bem pé, no chão é um monstro. São duas vitórias consecutivas por finalização e a terceira, a primeira luta dele de estreia foi contra o Mokaev. Para quem não lembra, ele quase quebrou a perna do Mokaev ali. Então, é um cara que é muito bom, deve ser valorizado pelo evento e é um cara que daqui a pouquinho vai estar no top dessa divisão até 57 quilos, tá bom? Um beijo para todo mundo. Vou deixar um abraço para todo mundo que me xingou aqui nos comentários, me chamou de Pachequinho nessa edição. Eu estou defendendo aqui o UFC Rio, de que é um prazer estar aqui. Ah, eu tive você xingado de cabo a rava, que a galera vai me xingar para caramba, mas esse era o meu papel de defender o UFC Rio. Não foi uma missão fácil, porque o card, obviamente, poderia estar melhor, mais recheado, mas eu acho que a gente trouxe alguns argumentos aqui, independentemente da brincadeira de cabo de guerra, de advogado de defesa, de acusação. Eu acho que a gente trouxe alguns pontos aqui que acabam mostrando algumas nuances desse UFC Rio não estar recheado como nós gostaríamos que estivesse. Poderíamos ter melhores nomes? Mesmo nessa situação, sim. Por exemplo, o adversário do Michel poderia ser melhor. Mas, no todo, eu acho que anunciando, confirmando a luta do Aldo, chegando mais um reforço, eu acho que a gente vai ter um card bacana, um card parrudo, um card divertido. Quem puder estar no UFC, eu digo, vá. Se você nunca foi, vá. Se você já foi, você sabe do que eu estou falando. Vai além das lutas. É uma coisa fantástica, é um show. Então vale a pena estar presente, vale a pena curtir, o ingresso está com preço bom. E dá para ver o André em ação de perto, pô. Para quem não sabe, o André é muito amado pelos fãs porque ele topa, depois do evento, depois de trabalhar sete, oito horas, tirar foto com todos os 15 mil pessoas com o direito a uma lambida na orelha. Paga lanche. Isso eu não garanto, não. É uma coisa assim, incrível. Isso eu não garanto, não. 15 mil pessoas depois do evento com lambida na orelha, eu não garanto. Eu fui no evento da LFA em Cajamar, dirigiu uma hora para... O André estava narrando, ele nem me deu boa noite. Eu conheço ele há 10 anos. Imagina vocês. Que geral, a lambida. Não, mas ó, aqui de São Paulo, quem foi sabe, cara. Eu saí antes do evento começar, fui dar uma volta ali para ver a lojinha, ver a galera. Aí veio um tirou foto, veio outro tirou foto. De repente, eu fiquei mais de 40 minutos tirando foto com a galera ali. Então, esse UFC Rio, eu me comprometo novamente a botar ali, fazer um corpo a corpo com a galera, trocar uma energia maneira, tirar uma foto, trocar uma ideia. É o DiCaprio, né? É o DiCaprio, né? Pô, atenção, mulheres menores de 25 anos, André Azevedo, está perigoso na área. Não, faz isso não, que faz fim. Meu Deus, Felipe. Um abraço a todos. Sempre se pode escutar no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Tchau, tchau. It's all over! It's all over!